Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui, Resposta Objetiva, respondendo a mais uma pergunta dos nossos irmãos. Apóstola, por que tenho sonhos frequentes com perseguição, aonde sou perseguida por cachorros, por policiais, por homens maus, aonde uma série de situações espirituais me persegue e eu escondo, e por mais que eu escondo, eu não consigo me sentir protegido? Na grande maioria das vezes, os sonhos são energias aprisionadas dentro do ser humano e que no momento do sonho buscam uma liberdade, saem de dentro de nós e veem também como uma revelação, como algo ali avisando que algo dentro de nós precisa ser liberado. Normalmente, quando você tem um sonho, como é este, de perseguição, aonde você esconde e nunca consegue se sentir seguro, é porque está revelando que existe dentro de você energias de insegurança, de medo, de certa forma você se sente desprotegido, talvez por algo que aconteceu na sua infância, na sua adolescência, ou até mesmo no ventre da mãe, algo que ficou ali no teu subconsciente, que talvez a sua mente consciente não tem lembrança, mas está ali, uma memória inconsciente que durante o sonho se revela. É uma maneira também do nosso ser nos alertar de coisas que precisam ser resolvidas dentro de nós. Normalmente, esses sonhos que parecem um pesadelo, esses sonhos que nos perturbam, são memórias inconscientes, que no momento em que você teve o sonho, representa que aquela memória se abriu, se revelou, é como se fosse uma revelação falando para você consertar algo dentro de você. Então, simplesmente, libere, desligue, deixe que esta memória se vá, peça para o Espírito Santo promover toda a limpeza, se for insegurança, mude esses arquivos de forma consciente também, declarando a palavra, os versículos que fala, né, Deus dizendo para nós não temermos, não temas, porque eu sou contigo, mude esta realidade. Quando você conscientemente declara palavras de proteção sobre a tua vida e você estabelece esta proteção de Deus sobre você, automaticamente todos os arquivos inconscientes são mudados, são transformados. A renovação da sua mente pode acontecer de forma consciente, com a sua vontade, você pode mudar toda e qualquer situação dentro de você. Citei esse exemplo da insegurança, mas qualquer sonho que traz uma revelação, por exemplo, como são os sonhos com cobras, muitas vezes revelam medos inconscientes dentro das pessoas, que simplesmente você pode agora mudar, né, renovar a sua mente e permitir que todo o seu ser seja restaurado. Como eu sempre digo, sonhos que não são bons, libera, deixa ir, pede para o Espírito Santo limpar e você também pode ter a sua participação na renovação da sua mente e viver uma vida feliz, uma vida com abundância, a vida que Cristo deixou para você. em nome de Jesus, que o Pai te abençoe, te guarde, te proteja e te livre sempre do mal. Bora lá, mudar sua consciência, mudar o seu coração, pensar nas coisas do alto, sentir as coisas do alto, viver as coisas do alto, assim a palavra de Deus trará a renovação e a restauração que você necessita. Deus abençoe.